Fraterno, amigo, irmão, hoje a minha conversa é com o Papai Noel, natural de Santa Cruz do Sul, filha da dona Cecília e do seu Alexis, técnico contábil por formação, com atuação na indústria moveleira, na indústria de vídeos, plástica, metalúrgica, máquinas e hoje aposentado. Marida Maria Inês sente necessidade de se doar e é voluntário em diversas organizações não governamentais, hoje atuando no CVV e na PAC. Pai da Gabriela e do Gabriel, avô da Sofia e do Arthur, é o Papai Noel, normalmente vermelho, às vezes verde, cheio de esperança. Hoje teremos uma conversa de peso com o Waldir Tadeu Hoff, o verdadeiro Papai Noel. Muito bem-vindo, Papai Noel. Obrigado. Estou aqui para falar de mim e falar daquilo também que eu fiz ao longo da minha caminhada. Ô, Papai Noel, vou te devolver teu sino aqui, tá? Ah, que vai fazer falta, né? Pode fazer falta. Na noite, né? Nessa noite de Natal, descer pela chaminé, aqui nós nem chaminé temos direito, né? Mas, enfim, descer pela chaminé, essa coisa toda. Como é que faz para esconder que tu é o verdadeiro Papai Noel? Porque ao longo do ano, tu anda, assim, a paisana por aí, né? Na verdade, não há como. Não é só nessa época que antecede ao Natal ou o mês de dezembro que eles associam porque a barba me denuncia. E aí, eu convivo com isso, mas, assim, eu não me sinto desconfortável, bem pelo contrário. Porque eu tenho paixão por crianças e por pessoas. Eu moro não tão distante da TV. Na Lapônia, a gente sabe, né? Na Lapônia, é. E na minha casa, eu pratico uma terapia de calçada. Eu fico circulando e as pessoas chegam, conversam de todos os assuntos imagináveis e não imagináveis que possam ter. É uma forma de acolhimento que eu coloquei dentro de mim. quando eu resolvi a ser voluntário de organizações. Ô, Waldir, vamos um pouco mais atrás dessa história. Lá na tua Santa Cruz do Sul. Fala um pouquinho dessa história e como é que tu vem parar em Novo Hamburgo, hein? Eu conto. Eu venho de uma família humilde, simples, duas irmãs, meus pais sempre amorosos, especiais. e as coisas foram acontecendo, eu fui buscar conhecimento, fui buscar o amor, conheci a minha esposa, lá na Santa Cruz do Sul, tá? E as coisas foram acontecendo. Eu, naquela época, antes de 80, eu era da indústria moveleira e com uma característica específica, fazia móveis para salão de beleza. E a família da minha esposa começou toda ou já estavam aqui no Vale dos Sinos, São Neopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, e eu resolvi junto com ela buscar novas oportunidades e foi o que eu fiz. Vim para cá em busca de trabalho. No início não foi fácil porque a minha formação de lá e a daqui de sapateiro era diferente, mas quando a gente quer, quando a gente está determinado, a gente vai. E aí, em 1980, eu vim ser hamburguense. Foi a minha escolha e eu me sinto feliz em estar aqui, sem nunca desmerecer a linda Santa Cruz do Sul. Ela é o que foi o meu passado e aquilo que quando eu retorno eu tenho dentro do meu coração. Tu gosta bastante para lá hoje, Valdir? Eu vou pouco. É. Até a pandemia ela também podou um pouco, não é? E mesmo, veja bem, Rodrigo, são são 30 anos, não é? Ou mais até? Eu perdi. 41. 41. Que seja. 41. isso. Muda tudo. O circo de amigos, as profissões que a gente teve, optou, então tudo modificou. E eu sou uma pessoa que, eu me adapto, eu acho que o local é aquele que a gente escolhe para morar. Até a Lapônia, convenhamos, é ruim lá? Não, bem pelo contrário, é maravilhoso, de lá eu vou trazer histórias boas daqui a pouco. Muito bom. Valdir, e essa doação ao próximo, que inquietude que tu tem que te leva à realização de trabalhos voluntários? é, chegou um momento que eu disse para mim mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa pelos outros. Aí um dia desses, num jornal aqui da cidade, eu vi um um chamamento para ser voluntário do CVV. Eu não sabia nem direito o que era na verdade o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Mas liguei. E já no sábado daquela semana, eu estava fazendo um curso, porque para ser voluntário não é só querer. Tu tem que te adaptar, praticar, e tem as questões que são exigidas e deve ser assim, para que tu tenha conhecimento e saiba o que está, vai acontecer no voluntário. Muito rigoroso esse processo, né, Valtier? Muito rigoroso o processo de formação do voluntário. Seleção e formação do voluntário. E não apenas no curso, na constante também, porque existe depois muitas reuniões que tu tens uma, além de uma obrigação e muitas delas, mas tu precisa para te renovar, para buscar informação, porque, olha, atender telefone e as outras atividades que a gente assume, como eu participo mais do CVV comunidade, que é voltado para a comunidade, aonde são outras, outras formas do CVV abordar as pessoas, através de palestras, roda de conversa, grupos de apoio a sobreviventes de suicídio, e assim, numa sequência, né? E eu quis isso e, olha, foi uma escolha magnífica que eu tive e que eu fiz na minha vida. Eu gosto do que eu faço e até eu acho que hoje chega a ser quase um vício de tão apaixonado que eu sou pelo que eu faço. Como é que nasce a PAC? A PAC? A PAC é recente. Eu ainda sou um associado da PAC. Por que que eu digo isso? Eu estou fazendo isso que eu fiz no CVV. Eu estou passando por estudos, por treinamentos, por seminários. Esse fim de semana mesmo eu vou fazer uma visita a uma unidade que já existe aqui no Rio Grande do Sul, além de Pelotas, que também é recente, para conhecer. Eu já conheço lá, mas para conhecer mais da metodologia de como funciona a casa. Eu posso falar um pouco mais? Deve. O que é a PAC? É uma metodologia que existe há 40 anos no Brasil. Começou lá em Minas Gerais. E o que que ela faz? Ela é um sistema prisional. As pessoas que lá são, que vão, passam a ser chamadas de recuperandos, mas são de todos os crimes que possa haver no mundo. Não é pelo crime, não é nem pela punição, pela quantidade de anos. É uma escolha para ver se a pessoa está querendo sair do sistema prisional convencional, onde existem as facções, existe aquele monte de coisas, um mundo desagradável no dia a dia, para ir para uma casa que tenha regras, totalmente regrada. A casa não congrega muitos. Porto Alegre tem em torno de 30 apenados, que são chamados de recuperandos. Nem todos aguentam o sistema, porque ele é rígido, ele impõe. Começa por banho todo dia, estudo, levanta às 6 da manhã, quer queira, quer não queira, e vai preparar a vida dele. Organização, limpeza, tudo é programadinho. E depois vem os estudos, vem a parte também religiosa, de entidades que vão lá para dar ensinamento para as pessoas. Eu repito, nem todos conseguem. Alguns preferem voltar para o regime convencional, porque lá é uma terra de ninguém, a gente obedece lá quem está só ao comando, só as facções. Eles é que determinam e outra obrigação praticamente tu não tens. Tem galerias que nem os agentes entram, são temerosos. Mas assim, eu estou aprendendo, vou ser voluntário aqui em Novo Hamburgo. é uma casa que está sendo querida, mas passa ainda por diversas situações. Já houve programa aqui na Vale TV onde já foi falado sobre esse assunto. sobre esse assunto. É uma inovação e uma modernização do sistema penitenciário. A gente sabe que não recupera ninguém, Valdir, ou muito pouca gente acaba conseguindo se recuperar. Normalmente é a faculdade do crime que a gente fala, muito tristemente. O Valdir, a pessoa trabalha lá também? Sim. Ela tem as suas obrigações profissionais também? Veja bem, o recuperando, ele passa por algo rigoroso, ele tem horário para tudo. Ele levanta de manhã, ele vai para higienização, ele vai para organização, porque eles têm beliche, eles têm uma outra situação. é uma organização, chega lá, não tem nada escondido, armário, essas coisas, não. É tudo com prateleiras, mas tudo organizadinho é bonito de ver. E não é apenas quando tem visita, é todos os dias, não importa o dia, pode ser sábado, pode ser domingo, é constante. E há regras, quando eles não as cumprem, eles têm uma punição entre eles. E o mais impressionante que eu falo ainda da Pag, não tem guarda lá dentro, gente. Quem controla, quem faz acontecer, são os próprios recuperantes. Eles, eles se limitam, eles se cobram. E entre eles têm premiações no mês, e assim, esse tipo de coisa, pelas coisas que vão acontecendo na casa. Agora, quando há uma uma ação, não, eles sofrem as consequências. E se a falta for gravíssima, eles são convidados a voltar para o sistema antigo. Como é que aconteceu de tu te descobrisse, descobrir que tu é o Papai Noel, Valdir? Ah, então. Isso faz 19 anos? Isso. Este é o 19º Natal. 19º Natal. São aquelas coisas, né? Eu sou de uma área de vídeo, então, a gente convive com muitas pessoas de teatro, de TV, e a gente vai querendo as coisas. E daí, eu conheci uma pessoa que é dedicada totalmente à arte, Fernando do Rodenbuche, e ele, vendo a minha barba, me convidou para ser o Papai Noel. Pensei duas vezes, porque, olha, gente, não é que seja difícil, mas tu ir para frente de muitas pessoas, ou em cima de um palco, tu tem que aprender a dizer as coisas, porque senão vai ser cruel, né? e dizer por dizer também, a gente tem que ser muito côncio. Então, o primeiro ano foi difícil, fizemos assim, eventos maiores, mas também fomos nas casas das pessoas. O dia 24 é especial, aí, é uma forma diferente. Como é que fica a tua família diante disso? Como? Como é que fica a tua família que não te teve naquele Natal? A minha família... Tu abre mão desse convívio? mas ela me acolhe, porque ela me recebe no dia 25. Tá bem. Então, no dia 25, o Papai Noel faz em família o Natal dele, né? Aliás, o Papai Noel faz o Natal em família o tempo todo, né? Porque na Lapônia existe uma aldeia que está sempre trabalhando, né? O Papai Noel, eu tenho várias perguntas bem sem vergonha para fazer o Papai Noel, mas eu não posso fazer, claro, que os crianças vão estar nos assistindo aqui, mas o pessoal brinca muito sobre isso contigo, hein? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o Waldir Hoff, o Papai Noel. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Cicred, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Cicred, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. . . De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o Papai Noel. Papai Noel verde. Valdir Tadeu Hoff, o Papai Noel, no oferecimento de Cicred, juntos construímos comunidades melhores, mercator, feiras e eventos. A gente tem um encontro marcado em maio de 2022. No CIC, a gente vai reinaugurar no Rio Grande do Sul a maior feira de calçadas no Brasil depois de dois anos sem a realização dessa feira. Felizes com o que nós vimos na zero grau, mas muito sedentos por fazer um grande CIC. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Diga-se de passagem, Papai Noel, a gente está acostumado a te ver de vermelho. Tu mesmo, Valdir, Papai Noel Valdir, está sempre de vermelho. Hoje eu fiz um convite especial, já que estávamos recentemente em Nova Petrópolis, num evento da Cicred, falando sobre turismo e fecha o evento a presença do Papai Noel, que da Cicred só podia ser verde. E eu disse, quando tu fores ao nosso conversa de peso, já tínhamos combinado essa agenda e tínhamos falado de ele ver de Papai Noel, vestido como ele é realmente, eu disse, quem sabe vamos fazer esse Papai Noel verde em homenagem ao nosso parceiro Cicred, o teu parceiro, o teu cliente também, né, Valdir? Verdade, verdade. Mas, veja bem, mesmo sendo verde, o que fica é o espírito que a gente, aquilo que a gente traz. A cor é um detalhe. Quando é Cicred, é para levar esperança para os cooperativados, para aqueles que nos assistem. O valor é o mesmo. A gente tem que sempre buscar a nossa imaginação para que as coisas aconteçam. A cor... Como é que fica para ti o retorno que tu tem das pessoas, sobretudo das pessoas de mais idade ou das crianças, Valdir? Olha, o manifesto, ele é amplo. As crianças, principalmente, né, porque elas têm uma imaginação maior, elas têm desejos, fantasias, então elas são, lógico, mais ligadas à figura e à história do Papai Noel, sempre. Mas não fica só nisso. Os adultos também têm necessidade, e às vezes maior do que um pequenininho, porque se sentem, muitas vezes, sozinhos, com desejos, porque todos nós temos desejos, o Papai Noel também tem desejos, de querer algo. E esse algo pode não ser coisas. Esses presentes podem ser apenas aquilo que uma outra pessoa pode dar. E às vezes é tão difícil, né? Mas é possível. Às vezes a saudade de alguém que partiu. Ah, lembranças? A lembrança. Eu amo o Natal, sou muito feliz do Natal até hoje. Lá por agosto já começa a incomodar a semana para nós montar a árvore de Natal. Esse ano foi tarde. Foi no finalzinho de setembro, começo de outubro. Foi tarde esse ano. E deixa, e se puder ir até fevereiro, ele fica também. Porque as pessoas ficam tão melhores no período de Natal. Por que não pode ser Natal o ano inteiro, então? Ou pelo menos que esse espírito de Natal, que essa coisa gostosa que a gente se permite viver diferente, nesses dias que vão se aproximando do Natal, por que a gente não pode viver isso o ano inteiro, né? É, mas, enfim, não é o que acontece. Mas assim, gente, no segundo semestre, as coisas começam a acontecer. Porque as pessoas se voltam a tanta coisa, até a comprar coisas, faz parte. Mas o que eles têm dentro de si é aquilo que nem foi dito pelo Rodrigo. De montar uma árvore de Natal. De colocar um presépio, que no presépio está o verdadeiro sentido do Natal. Os outros são os outros. O Natal, ele é encantado por tudo. Ele tem um cunho religioso forte. E ele traz uma magia com o que vai acontecendo. Cada vez mais forte. Vem o setembro, vem o outubro, estamos em novembro, fins de novembro. E vem o mês maior, que é dezembro. Veja bem, a Serra Gaúcha aí se remete, já desde cedo, fazendo tanta coisa para acolher aquelas pessoas que querem um momento super especial. E esse ano vai até final de janeiro, né? O Natal de Gramado, especialmente, vai até o fim de janeiro, né? Decoração, os eventos. Que bom! Porque assim nós continuamos com o nosso desejo, com o nosso coração ardendo, né? E querendo as pessoas. Porque a melhor coisa que nós podemos fazer, não apenas como Papai Noel, mas como pessoas, é olhar para as outras pessoas. É estender a mão. E o coração. Falando em coração, nos lembra muito os Natés, que estava a família reunida, né? Vamos dizer, acho que é impossível não lembrar de como era quando estávamos todos em casa e dos nossos pais não lembrarem como era quando estava ele com as suas famílias anteriores, né? Essa coisa gostosa de lembrar como... Alguns não têm memórias tão felizes do Natal, é verdade, mas acho que a grande maioria tem essa lembrança da família reunida, né? Isso. Ao redor de uma mesa, ao redor dos presentes, ou simplesmente pensando na figura do nosso Jesus Cristo, que é o verdadeiro Espírito, como tu bem contavas, né? Mas acho que essa coisa gostosa de estar confraternizando, irmanando com as pessoas que nós amamos, né? Só. Veja bem, o que mais queremos, né? É ser fraterno, amigo, irmão, né? Mas assim, quando nos reportamos ao passado, como o Rodrigo comentou, vem as lembranças. Lembranças de pessoas que já partiram. Mas essas lembranças tornam essas pessoas imortais. Porque, ao lembrarmos delas, elas estão presentes, na verdade. Dá para lembrar de uma forma gostosa. Claro. São acontecimentos tantos que houveram... Vivemos, né? Vivemos. Vivemos, né? Um papai noel, às vezes, duro, né? Mas um papai noel sempre desejou lhe dar presentes. E nem sempre tão abundantes, mas dar alguma coisa. Para que pessoas fiquem felizes ao receber. Mas o principal que elas desejam, mesmo de uma criança, é um abraço, é uma palavra de acolhimento e de conforto. Ô, papai noel, e as brincadeiras, hein? Como é que tu lida com as brincadeiras dos amigos, das pessoas que te conhecem? Tranquilo. Ou mesmo de alguém que tu não conhece, que te encontra pela frente. Tem brincadeiras desagradáveis. Gente, vamos cuidar melhor do papai noel. Mas o papai noel não vai contar elas, né? Não, não vamos falar sobre elas. Mas assim, a gente tem que conviver com isso, né? São brincadeiras. São pessoas que jogam alguma coisa no ar lá e tu não pode também ficar irado, desconfortável. A gente aprende. Não só com o papai noel. Quando alguém, às vezes, é inconveniente, a gente acaba achando um jeito de cortar o caminho e fazer disso até uma brincadeira. O bom é a resposta que um papai noel pode dar, né? Essa pode a gente ter que ter muito cuidado. Tem trabalhado muito nessa época do ano? Tem, tem, tem. É de manhã à noite? Como é que são as agendas? Não de manhã à noite, mas tenho. Tenho me dedicado... Eu tenho uma característica como noel. Eu gosto, como eu já falei, eu gosto de pessoas. Eu curto isso. Então, dificilmente alguém vai me ver num shopping. Nada contra o shopping. Lá tem um papai noel que ele está preparado para receber. Mas, assim, eu tenho um carinho com crianças e com as pessoas que chegam. Elas precisam dar um tempo, ao menos de dizer o nome e dizer o que elas desejam de presente. Eu tenho um hábito que eu trouxe para mim já de muitos anos. Quando a criança está comigo e se eu vou fazer uma pergunta dessa ordem do que ela deseja, e desejam, às vezes, tantas coisas, quando tem um responsável, pai, mãe, tia, tio, avô, não importa, esteja alguém com a criança, eu pergunto sempre se é possível. Porque papai noel prometer, ele tem que cumprir. E ele só vai prometer se alguém do outro lado disser, é possível. Porque a gente tem que dar para a criança aquilo que ela deseja. Agora, se não houver esse entendimento, a gente passa a ver com a criança se é possível uma outra forma de ele ser presenteado. Ô papai, eu quero te pedir, além de te agradecer muito o carinho de estar com a gente aqui hoje, eu quero te fazer um pedido muito especial, que tu consiga fazer do mundo um lugar muito melhor para a gente viver, para a gente ser mais feliz, para a gente ser mais humano, mais fraterno, que a gente possa ter um 2022 repleto de bênçãos para todo mundo que vive o Natal ou que não vive o Natal, que são de outras crenças, que acreditam só no dinheiro, para todas as pessoas que a gente possa ter mais saúde, que a gente sofreu tanto nesses últimos dois anos, mas acima de tudo que a gente possa ser muito mais feliz. Isso. A pandemia trouxe coisas diferentes, um isolamento, um cuidado, mas nós não deixamos de ter coração, de ter desejos e pensamentos. Mas eu lhes conto o seguinte, e vou brincar com isso. Se usarmos a nossa imaginação, eu venho de muito longe. Olha que a Lapônia é distante. Lá existem enormes fábricas, gente. Fábricas de tantas coisas. Fábricas de brinquedos, tantas coisas. Mas as maiores fábricas que lá tem são as fábricas de sonhos. E esta é a missão da família Noel, das pessoas que lá estão envolvidas, do Papai Noel, de trazer para o nosso mundo o esperançar. porque é necessário, porque nós temos que renovar as nossas energias e também fazer com que a gente tenha um entendimento pela outra pessoa. de abraçar, nem que seja virtual, que seja, mas abraçar. Abraçar muitas vezes com palavras, com palavras doces, não duras. Nós precisamos, na verdade, sermos mais fraternos, mais amigos, mais irmãos e querer um melhor do outro. Não é mesmo? Muito bom, Papai Noel. Obrigado, sempre. Hoje, numa conversa de peso, com o Valdir Tadeu Hoff, o Papai Noel. Continue agora com a programação da nossa Vale TV. Um Feliz Natal a todos.